Salve galera, eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje sendo patrocinado pela CAD Card Games, exatamente. Antes da nossa gameplay, vamos falar um pouquinho sobre a CAD, né? A CAD é uma loja de Itaquacetuba, que fica em São Paulo, né? Mas ela entrega aí pro Brasil todo, tem aqui o seu WhatsApp, seu endereço certinho. Dois recadinhos importantes, né? O primeiro é que a CAD tem lá Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, né? Tem bastante produtos relacionados a esses três card games. Você consegue encontrar todas as suas cartinhas de Magic que você está procurando pra fechar os seus decks. E uma outra coisa é que a CAD Card Games está fazendo bastante torneios que dá vaga pro nacional. Então se você mora perto, né? Se você quer entrar em contato com eles também pra ver a disponibilidade dos torneios que dá vaga pro nacional, né? Não se esqueça aí de acessar aqui o WhatsApp deles, né? O link da CAD está aqui na descrição do vídeo. Então você pode falar com eles aí pra fazer seu pedido, né? Entrar aqui no site e outra coisa. A CAD Card Games, nossa parceira, tem cuponzinho de desconto, é claro. Usando o cupom Foguete05, você ganha aí 5% de desconto. Mas não é só isso. Se você usar o cupom, 5%. Se você pagar no Pix, mais 5%. Beleza? Então vai fechar seu deckzinho Pauper, né? Ou Commander, Pioneer, qualquer outro formato que você for jogar. Não se esqueça de dar uma passadinha lá na CAD Card Games e bora pra nossa gameplay. Fala, galera. Estamos aqui com o nosso amigo Charlão hoje. Charlão do Magic Noob. Se você mora debaixo de uma pedra e você não o conhece, aqui na descrição do vídeo tem o link dele, tem as redes sociais dele. Você pode conhecer lá as livesinhas de Magic e de Campo Minado. Com certeza. E agora, mano, é tudo com você. Então, se o link não estiver na descrição é porque ele tá salvando a Zelda, tá, gente? Ai, ai, bora. Esse deck tá maneiro, hein? Foi? Você dá pra estar pensando, mas quem foi que convidou esse narigudo? Pô, essa mão é boa, hein? Eu curti, cara. Eu curti, é... Ih, Mono Red. A gente tava conversando em off, né? Esse deck, eu jogava... Era o deck, o formato, né? O arquétipo que eu mais gostava de jogar quando eu jogava Pauper. E a primeira vez que eu vou jogar com... Uma versão atual, né? Mais atualizada. Boa, ó. Eu de vocês já fazia Mano em pé e Icor. Já vamos... Essa versão dele pode ser tanto o Mono Red Burn, como pode ser o... O hack dos Burn, viu? Tem um hack dos Burn jogando aí que tá muito bem posicionado. Eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos confiantes. É lá, é o hack dão Burn, cara. Esse deck é super maneiro, Charlão. Ó como vem, ó. Aham. O impzinho com o Madness. Pode isso? Cadê o juiz, cara? A sorte que você tem na mão aí, uma das melhores cartas contra o Affint, né? Que é a Barganha. Que é... Comprar e ainda ganhar vida, né? Então isso é muito maneiro. Hum... Peraí, deixa eu pensar aqui. Fazer isso aqui. Eu... Hum... Já falei que eu não tenho muito... O que fazer aqui, né? Então eu vou comprar carta, e aí quando tiver o Terreno Vermelho em pé aqui, eu penso no que eu faço. Boa, boa. Ó o Mirzão, cara. A Barganha, né? Se você sacrifica o Mir, você ganha 7 de vida. Isso pode ser muito bacana. É. Verdade. Fala, Xande. Muito boa noite. Esse imp é bravo, esse imp é bravo, cara. Uma mana 2-2, haste voar. Pô, ele é maneiro demais. Né? Tinha que ser banido, isso aí. Ia estar torcendo pro Charlão. Se o oponente está de burn, agora torço mais ainda. É isso aí. É isso aí, Woody. É nóis, mano. Boa. Eita. Tribal de imp, cê é louco. Caraca. Vai ter 5, nós vamos a 11. Mas eu tenho 2 Galvanic, né? Então tá. Vai dar bom. Pra alguém vai. Eu só não sei quem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 7 sobra 3 Lendes. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Dá pra matar os 2. É, pô. Já dá pra fazer umas... Uns brincanalhas aí, hein? Dá. Dá, dá. Dá, dá. E é isso aí. Por enquanto a gente vai deixar assim. O que aconteceu com o projeto Master of Pauper Vol. 2? Gabigol? Eu não sei, mano. Não tá sabendo, não. Mas pelo menos... Boca de Nath. Impiedosamente a daquilo. 5 de vida, é. Tá na maldade. Tá na maldade, mano. Que isso? Na trairagem, Jaqueline? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Matar 1. Cuidado, viu, Charlão? Que essa lista aí, pelo jeito, usa Fire Blast, tá? Aquele pântano virado ali, ó. Aquela mana virada. É uma montanha também, então... Ele pode te dar uma Fire Blast e você estaria morto. Pode. Fire Blast dá 5? Dá 4. Então, 4 com 2 do Imp, né? Tipo... Cara, que isso. Infelizmente... Que isso. Um Bolt e Fire Blast também resolve, né? Mas... Ó, tô com outra mesa, 1. Não é o caso, né? Não é o caso. É. Meu mol tá demorando uma vida pra entrar. Tá, Francis? Quando que o mol não deu BO, né, mano? 3 e 7. Fazer isso aqui. Fazer isso daqui. Fazer isso daqui. Acho que eu quero comprar uma carta aqui, mano. Ah, sempre bom. Vou comprar uma cartinha aqui, hein? Pô, essa Blue de Pauten caiu muito bem também no deck, cara. Sim, sim, pô. Né? Dois artefatos por uma mana? Dois artefatos por uma mana. E os Mir, né? As criaturas que você vai sacrificando vão voltar, né? Então, pô, é maneiro demais. Sim, sim. Eu não quero gastar essa mana agora. Vamos pegar ele com as cuecas na mão. Boa. Você vê, né? Você comprou duas cartas e ganhou 7 de vida. Barganha também. Eita, 7. Foi maneiro. Ah, oponente. Tá muito nervosinho esse meu oponente. Não tô curtindo. Ele tá nervosinho, será que... Porque você ganhou vida? É, ele tá me batendo. Descabidamente aqui. Matando impiedosamente o Imp, é isso? É, pô, vamos combinar, né? Ele fez vários, né? Aham. Deixa eu dar uma respirada aqui, hein? 3, 3, 4, 5, 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 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. É, uma mana causa 3 e... É, agora se tiver a Fire Blast não tem jeito. Mas, aí acabou. Fizemos o nosso melhor. Bora comprar um card, né? Não é. Tá na arena. Ué, você tá na arena? Não tô sabendo. Ai, mano. Que triste. Que triste. Bom, temos um cloquinhozinho, né? Torcer pro Burnie ser Burnie e dar aquela fludada, né, mano? Torcer pro Burnie ser o velho Burnie. Ô, Charlaão, chega o chat da partida um pouquinho pro lado. Tá comendo ali um pouquinho as cartas. Opa, pera aí. Ah, na verdade, abre o chat, né? Na verdade, eu acho que é isso aqui. Não, tem que abrir o chat. É. Beleza. Beleza. Pronto. 3 de... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. É. 1, 0. Ah, cara. Tá, eu acho que aqui a gente sobe o Duras. Do Elemental Bass, Blast. Bacana. É o Piercing. É o Piercing. Sacanagem, sacanagem. Sacanagem, pô. Sacanagem. Tá no native, será que é bom? Acho que não, né? Ah, ele faz o... De criatura, ele só vai ter os 4 Imp e os 4 Voldarins. Só isso. Ele tem 8 criaturas aí no máximo. Tá. Eu acho que eu vou tirar a Gourmet Angler. Porque, assim, eu vou tentar explicar o que eu tô fazendo. Eu tô numa partida onde eu tô me entendendo como o controlador ou o defensor. Uhum. Baseado naquele artigo lá, não sei se é do Frank Karsten, eu não sei quem. Do Who's the Beat Down, né? Sim, quem é? E ele é o agressor e eu tô numa posição mais de defesa. Uhum. Então eu não quero esse Gourmet Angler. Sim. Eu não quero coisas pra atacar a mão dele e anular os ataques dele. Justo, justo. E... Eu não sei se esse Trinket to Mage aqui é interessante, uma vez que eu não preciso ficar bloqueando coisas. Uhum. É, a Nihil do Main também, de repente, a gente pode tirar, eu acho. Ele só tem uma carta, que é o Bup The Night, que usa o cemitério. Tem algumas versões que talvez eu use até o Gourmag, mas acredito que não seja esse o problema. Sim, Rio, 1x0 pro Burn. 1x0 pro Burn, mas é por pouco tempo. Porque agora vai ser 2x0. Eu não sei se esse meio Retriever aqui não interessa. Não. Acho que também dá pra tirar. Hum. Eu acho que eu não quero isso daqui também. Não, o Synthesize eu acho que ele deve ser bem ruim aí, por causa, tipo, você pode revelar um Spell Pierce, sabe? Coloca algumas cartas que já não dá tanta interação. Eu vou botar um Cannonade aqui só por motivos de, sei lá, vai que ele faz vários imps, pelo menos eu tenho como dar uma globalzinha. Boa, bacana. Acho bom. Acho que é isso. Aqui eu sinto que a pior coisa nessa match é o Smash 2 Smithers, né? Que é destruir uma permanente Twin e te causar 3. Tirando isso... Ó, já tem aqui um descartezinho, né? Uhum. Não dá pra manter essa brincadeira aqui. E os Meers vão cair rapidão nessa mesa também, né? Uhum. Lembrando que pode dar o Duris nele, né? Porque ele usa Madness, algumas cartas de Madness. Então, como ele não tem nada pra castar agora, é bacana já começar com isso. Bora. Olha que safadeza, né? Esses raios... Up in the Night é um raio preto... Isso daqui vai me tirar um... O que que é essa segunda aí? É a Duris? É? Uhum. É. Duris também. Ele vai te tirar uma Blood Fountain. É. Mas é que ele vai te tirar... Ele vai fazer mana tapada... Você vai fazer Blood Fountain. Ele vai te tirar... É, depois ainda. Será que eu tiro um raio? Ou será que eu tiro um Looting pra ele? Um Looting, né? Um Looting, né? É que ele não tem nada de descarte, né? Ele não vai reaproveitar o Looting, né? Ele não tem nada que dá pra utilizar com Madness. Pelo menos por enquanto. Eu acho que eu vou tirar um raio. É, já ganha três de vida. Uma mana ganha três de vida até que... Não tá ruim, não. É. Fiz até o land. Pô, bacana. Up in the Night. Quatro. Ele vai tirar a Blood Fountain, né? Isso vai ser meio ruim. É. Três, quatro, cinco, seis. Putz, se eu comprasse um terreno nessa Blood Fountain, eu já entrava com os dois Miriam Força no próximo turno, hein? Uhum. É. Talvez ele tire a disputa, viu? Olha... Talvez ele tire a disputa. Vamos ver aqui. Eu acho que disputa é mais negócio. Nossa, mas agora é entre os dois Miriam. Ele comprou terreno. Tem que vir um terreno, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Paga uma, sete... Não, entre os dois. É, entre os dois. Entre os dois. Eita. É, temos um Clock bacana aí, ó. Na três, dois Mir. Dois gordinho. Dois Ronaldinho. Acho que foi um bom torno do três. Sim. Vamos ver o que ele vai nos responder aí. Mas, por enquanto, tá bacana. É. Isso aqui é o que eu tenho de informação dele. Fez mais um terreno. Ele tem cinco na mão, é isso? Tem cinco. Fez o Book of the Night. Fez o Book of the Night. Agora ele tá com quatro. Eu sei que ele tem um raio no loot. Outro Book of the Night. Esse a gente não sabia. Mas essa race aí, assim, por enquanto, até que a gente tá batendo oito, né, cara? É. Não tá ruim, não. Eu vou girar aqui com essas duas, porque seria um Top Cast, eu tô bem. É, até um Spell Pierce. É. Uma Hydro. Bom, eu também acho que eu ficaria com a Azul também. Vamos ver aqui quando a gente compra. Ah, caiu nada. Tim Nariz. O G-Maker é padrinho nosso, o Pavão. É, boa. Seja bem-vindo. Ô, Pavão. Vamos lá. Oito, ele vai a doze. Dois turninhos, é nóis. Aham. Ele precisa da... Fez o Bolt. Bom, se ele não comprar, que é assim, o Rakdos, ele tem uma match bacana, porque ele consegue ganhar vida também, né? Então, se ele não comprar as cartinhas de ganho de vida, nós estamos... Ah lá, só porque eu falei. É, eu tô considerando descartar esse canoneio de bonsai. Uhum. É, acho que talvez não... Como ele não fez os bichinhos, né? Então, acho que vale a pena, viu? Acho que ir real, vai. Opa, olha que bacana. É o Draw, até. É. Peraí. Um, dois, três, fala assim, bom, tem coisa pra cacete, né? Mas de qualquer maneira, deixa eu fazer isso aqui primeiro. Vai que, né? Agora, o lance é o seguinte, né? Se eu virar preta e comprar um descarte, virar vermelha e comprar um Galvanic Blast e virar azul e comprar um counter... Uhum. Mas, pensando assim, eu viraria vermelha. Porque, tipo, se você comprar um Galvanic, você não vai matar ele. É. Você vai dar... A preta e a azul, acho que são as únicas possíveis... possíveis uso. Uhum. Vou deixar esse terreno na mão. E outra coisa também, né? Ou ele mata a gente ou ele tá morto, né? É. Ele não vai... O que você vai fazer aqui, né? É. Ele não vai conseguir remover... Eita! Duas cartas na mão. Tem que ser dois naios. Tem que ser dois bolts. E a gente vai causar 12 nele, né? Vamos ver. Vou causar 12. Vai dar bom, vai dar bom. Time. Tá pensando demais. Eu gosto de jogador de... Ô, boa time. Nós temos uma... Nós temos, assim, o Xande que fala bastante, né? A gente adaptou isso e eu falo bastante agora, que é o seguinte. O cara, quando ele vai te matar, na hora que ele compra a carta, ele já te mata, o Charlão. Ele não vai ficar ali pensando... Ah, mas deixa eu ver... Acho que eu mato ele, mas eu vou fazer um charme. Não, o cara já quer te matar logo. Então, demorou 2, 3 segundos, não morreu. Cara de Bunny, a gente com 5 de vida, ele demora 3 segundos? Já era. Já era. É a regra dos 5 segundos, exatamente, Xande. É a regra dos 5 segundos. Ô, Weber, não vem aqui falar no chat que eu tô puto que tu baniou o Atog, velho. Vai, Xande, vai. Você já recebeu a figurinha do Atog? Não. Não, do Xande? Se alguém no chat tiver a figurinha do Atog lá, falando, caralho, Xande, me manda pra eu mandar pro Charlão. Eu não tenho ela salva, mas é muito engraçado. Muito bom. Eu me sinto meio obrigado. Eita, eu vou fazer isso daqui. Você manda no Atog? Ele mesmo vai me mandar. Boa, eu vou mandar pro Charlão. É muito engraçado. A galera, a galera não perdoa, né, cara? A galera não quer nem saber. Isso a gente tem que concordar. Tava muito brabo, né, cara? Ah, mas é... Um deck inocente, não faz nada pra ninguém, cara. É, o menino não, só tem um sorriso bonito, né? Acho que é a inveja do sorriso, viu, Charlão? Então. Como tá? Match tá no 1x1, Everton. Eita. Party Blast, talvez? O que é a preta? É outro Duris? É outro Duris e o bichinho é um Imp. Uhum. É, como ele não tem preta, né, então talvez esteja válido. Ou o Looting, né? Porque eu posso tirar o Looting pra ele não comprar coisa, não achar a mana preta. Uhum. E aí deixo o Spell Pierce pro Party Blast. Ô, Charlão, eu te mandei a figurinha dele, depois você olha. Você vai dar risada. Caralho, Alexandre. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Beleza. Tô gostando. Assim é que a gente gosta. O Ian. Mano, é estrela e vamos, né? Estrela e bora, né? É. Pô, tamo bem. Tamo bem ainda. Ele não comprou correção de cor, né? Daqui a pouquinho nós temos quatro. Daqui a pouquinho a gente já tem o Toadcast na volta, né? A gente vai desenvolver esse game aí, pô. E esse Spell Pierce, ó. Hum. Cara, como a vida é prazerosa. Ah, bom, né? Demais. A gente, nesses momentos, a gente entende por que os jogadores de anula jogam de anula, né? Tá, só que aqui é o seguinte. Eu acho que eu vou dar dois draws aqui. É. Comprar é o que o deck mais faz, é comprar. Uia. Uia. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, eu faria uma play diferente. Posso palpitar? Eu passaria o turno. Tem uma galera que não curte. Ou já compraria três agora. Por que passaria o turno? Se ele comprar o Smash e der alvo na sua permanente, né? De artefato, você pode comprar em resposta e você não toma os três. Ou você já compra três cartas nesse turno, que é a estrela e as duas do dispute, pra ver se desenvolve o jogo. O que pode ser também. A minha ideia, pra tu ver como eu não tô manjando dos Paranauê, a minha ideia, na verdade, era fazer o Icoro Spring pra começar a botar pressão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode ser também. Pode ser. Colocar o Mir em jogo não é ruim. É, porque daí eu vou batendo quatro com dois Galvani que não... Pô, acelera. Pode ser. Pode ser uma play boa mesmo. Ele tá zicado, aproveitado essa zica, né? Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu usar as duas pretas aqui. E daí eu deixo a vermelha aberta. Mas aí vale a pena fazer o Mir, então. Deixar o Mir na board, não vale? Ó, é. Eu falei que ia fazer ele e não fiz. Eu tava querendo ver se tu tava atento, Thiago. Ah, não. Pegamos, então. Pegamos essa. É isso aí. Porque temos algumas, a gente pode ir pela linha mais agro pra tentar finalizar logo ele, né? Ela tá recapitulando, ó. Tá até... De boas. Podia comprar um Frogmite. É. Tipo, comprar três, né? Podia já agilizar, mas faz parte também. Tá. Aqui dá pra fazer isso daqui. Dá pra fazer isso daqui. E aqui a gente começa a descer a linha. Aqui agora o game é nosso. Tipo, não precisa correr com nada. Eu compraria três já. Será? Ah, eu compraria três. Deixaria... Você tem qualquer correção de cor aí? Porque assim, se você comprar Frogmite, se você comprar Mir, eles já entram nesse turno. Então na volta a gente ganha. Aham. Então bora lá, mano. Duas manas comprando três? Eu quero. Aceito. Obrigado. Duas manas comprando três no Instant Speed, pô. Me veio um 7 dessa carta aí. Olha, ainda me veio um Dureza. Ainda veio um Dureza, mano. É tentador. Tentador. Tentador demais. Hum... Eu acho que... Bom, eu posso tirar aqui. Tem esse cara. Se bem que não tem muito, assim, o que tentar tirar da mão dele. Ele tem quantas da mão? Quatro? Tem quatro, três eu conheço. Ah, é uma só que a gente não sabe, né? Deixa eu ver. Quatro, oito, doze. A gente ainda assim não mata ele na volta. Não. Ah, mas de repente vale, viu, Sharlão? Assim, ele tem duas que ele não vai utilizar. A gente não morre na volta, sabe? E você ainda tem o tesouro, caso ele resolva esse imp. Pra matar, se for o caso. Vai lá. Vai lá. Eu vou dar um desmiso, pô. Eu acho que o mais ruim aí seria tomar o próprio duiz. Atrasar a gente em um turno. Olha aqui. Vampire Kiss, talvez seja a carta... Fairy Temper não pode, né? Porque senão a gente... Ele vai fazer. Eu não quero que ele ganhe vida. É. E outra coisa, ele gera as duas Bloods de sangue, né? As duas Bloods de fountain. Vamos lá. É, ele disse que tinha descartado o duiz no loot, né? A gente nem reparou, é verdade. É, é verdade, é verdade. Bom, eu posso fazer um Galvani que com o tesouro ele vai a 12. Eu bato o 4, ele vai a 8. Aí eu tenho mais o Galvani pra ir a 4. Dois turninhos, um pop de dois turnos aqui tá bom, né? É. Eu acho que eu faria no meu próprio turno aí. Comparando com a Estrela, sabe? Eu acho que tá um safe. Safe até demais. Vou bater aqui no meio. Tirar a carta preta, ele... Assim, é que a gente não quer dar o turno pra ele. E se ele comprar uma mana preta, Pisanix, ele vai fazer a Blood. Ele vai depois fazer o Imp comprando carta, entendeu? Ele só tem tipo um dano que é a Fire Blast. O Fire Tempor são 3. Então ele tá causando 7 na gente. Ele precisa causar mais 7. É muito dano. Olha ali. Ah, é letal na volta. Estamos bem safe. Olha que laço. Eu tô sentindo que o nervosinho tá mais calmo. Um Bolt. Ok. Temos um draw ali da Estrela. Ele vai dar o Fire Tempor. Ele deu o Fire Tempor. Estamos a 8. Ele teria que comprar uma Fire Blast, exatamente. Já comprou uma na preta. Então ganhamos, né? Eu acho que sim. É agora que o nosso oponente concede. Agora eu bato só 2 aqui. É, isso aí. E o Charlão vence a primeira. Abrimos 2x0 no torneio. Boa. 2x1, né? Foi 2x1. Bora. Masse todo mundo... Bom, vamos a ver você. Vamos lá! Vamos à 3 totally! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.